Nas veias tem o sangue azul do meu clube amador No vento tem os cinco estrelas que carregam com amor Tá na hora de destacar o Cruzeiro aqui no Rádio Esportes com ele, repórter do seu nome e seu bairro Ele tá na parada hoje, cobertura do Cruzeiro com a informação importantíssima, Tiago Bom dia pra você, um abraço, Tiago Reis Bom dia, Emerson Pansieri Bom dia, Alexandre Simões Mais ouvintes do Rádio Esportes Sexta-feira chuvosa em Belo Horizonte Mas para o torcedor do Cruzeiro Uma grande, uma baita notícia nesta sexta Aliás, notícia esta que foi antecipada pelos nossos colegas Samuel Venâncio e Guilherme Pio no site da Itatiaia, no itatiaia.com.br Também em nossas redes sociais Eu destaquei em manchete O maior ídolo da história recente, pelo menos No mínimo Líder desse elenco atual E grande colecionador de títulos do Cruzeiro Renovou o contrato e vai continuar vestindo a camisa celeste Estou me referindo ao goleiro Fábio Que começou a sua passagem pelo Cruzeiro Lá em 2000 Quando participou da conquista da Copa do Brasil Depois saiu, foi ao Vasco Voltou em 2005 Onde aí sim começou de vez A colocar o seu nome Na história do Cruzeiro Então, 17 temporadas À frente do gol do Cruzeiro O Fábio é o atleta que mais vezes vestiu a camisa celeste 973 jogos disputados E agora ele poderá atingir a marca de mil jogos Já que renovou o contrato até o fim desta temporada de 2022 Contrato até 31 de dezembro de 2022 Alexandre Simões Eu coloquei maior ídolo da história recente Porque ídolo é algo muito pessoal Cada um tem aquele seu ídolo Aquele que mais te marcou Mas o Fábio é quase uma unanimidade E o Fábio fez por merecer Não só dentro de campo Dando títulos literalmente ao Cruzeiro Pegando pênalti em decisão Dando taças ao Cruzeiro Mas é também um líder muito importante fora de campo Tem sido assim nessas temporadas De tempos tão duros, tão difíceis para o Cruzeiro E o Fábio sempre se mostrando importante Nunca fugindo da luta Nunca se acovardou Nunca pediu pra sair Nunca fez onda Muito pelo contrário Segurou muita bronca sozinho Pra mim, Simões É o maior jogador da história do Cruzeiro Mas repito É uma opinião pessoal O que você pensa desta história do Fábio Que seguirá por pelo menos Mais uma temporada Escrevendo a sua história Com a camisa do Cruzeiro, Simões? Pois é, exatamente Tiago Um abraço Concordo com você É uma disputa acirrada Mas considera o Fábio Pelo conjunto da obra O maior goleiro da história do Cruzeiro E olha que ele concorre com nomes como Dida Como Raul Mas é o maior goleiro da história do Cruzeiro Um dos maiores ídolos da história do clube Ah E a gente pode dizer, ô Tiago É o último É o único remanescente Do time que há três anos Caiu pra Série B Aquele dois a zero pro Palmeiras Todo mundo O Henrique tá na toca ainda Tratando de lesão Né? Mas o Fábio seguiu Seguiu em alto nível A gente viu grandes goleiros Com o passar do tempo Com a idade chegando Perdendo tecnicamente O Fábio contra o Brusque, por exemplo Ele foi decisivo em pelo menos dois lances Duas defesas espetaculares Terça-feira no Mineirão Mais do que merecido Dar ao Fábio a chance de chegar Aos mil jogos com a camisa do Cruzeiro Mas acredito que É fundamental o Cruzeiro Nessa terceira tentativa de Série B Ter um cara como o Fábio Como goleiro Como capitão Como líder Até porque, Tiago Não pode errar mais E tendo um Fábio como retaguarda Eu acredito que fica mais fácil Para o Cruzeiro Tentar voltar a Série A Do Campeonato Brasileiro É, um grande time Começa mesmo com um grande goleiro E isso o Cruzeiro tem Nos últimos dezessete anos E terá por mais uma temporada O Fábio À frente do gol Do Cruzeiro É, um grande goleiro É, um grande goleiro